O que o Supremo está discutindo não é uma questão de natureza criminal, não é uma questão do posse ilegal de drogas, não é uma questão de política criminal de drogas, é uma questão de racismo estrutural na sociedade brasileira. Que é, no caso, um sujeito que foi abordado exclusivamente, e isso está na palavra dos próprios policiais, ele só foi abordado porque ele era um homem negro, senão ele não teria sido abordado. E ele foi pego com um grama, vírgula trinta e tantos de maconha, e foi condenado a sete anos de prisão. Quer dizer, ele é um retrato do racismo, ele é um retrato da forma como o nosso sistema prisional é seletivo, da forma como o nosso sistema prisional é racista, e da forma como a gente precisa rever diversas coisas, mas começando pelo racismo. Eu acho que o judiciário atua tecnicamente, ele aplica o direito penal de forma técnica, de forma punitiva, de forma extremamente punitiva, mas de forma a nunca enfrentar o fator racial. O fator racial nunca foi colocado no centro do debate do direito penal, como está sendo colocado nesse julgamento. Pela primeira vez, o direito penal e a justiça brasileira estão colocando a questão racial no centro do problema criminal, no centro da justiça criminal, no centro da crise do sistema prisional brasileiro. E eu acho que esse é o grande acontecimento que nós estamos assistindo hoje.